O seu alimento é igual um combustível de um carro. Se você colocar um combustível ruim no carro, o que vai acontecer? Esse carro vai começar a falhar, né? A mesma coisa para o seu corpo. Se você não nutrir o seu corpo com tudo que ele precisa, se você começar a comer, se você comer alimentos que vão enfraquecer o seu organismo, a tendência é que você gere inflamações, que você gere problemas no seu corpo, como gastrite, má digestão, azia, esofagite e muito mais. Mas você pode reverter essas questões se você aprender a incluir alimentos que vão limpar o seu organismo. O melhor combustível que você pode trazer para o seu corpo. Olha aqui a história da minha aluna que conseguiu reverter todos esses problemas. Agora me conta, você conhece alguém que tem essas questões? Manda esse vídeo para ela, para ela saber que tem uma solução. Meu nome é Tereza Bispo, eu moro aqui em Salvador, Bahia. Como eu conheci essa alimentação? Buscando algo para melhoria da minha saúde, porque eu sempre tive problemas de esofagite, hernia de ato, e eu sempre vinha buscando algo que fosse, assim, benéfico para a minha saúde, que me ajudasse, já que eu já tinha tomado muitos remédios, né? De farmácia, passado pelo médico, era sempre um paliativo, mas eu ainda não tinha conseguido, assim, uma melhora significativa. E aí, nessa busca, eu dei de cara lá com a Carla, né? Falando sobre a alimentação viva. Eu resolvi fazer parte dessa alimentação viva, fazer parte desse grupo, comecei a assistir às aulas e achei muito interessante. Por quê? Eu não podia comer nada, né? Que eu logo ficava com azia, ficava com queimor, e dormia com não sei quantos travesseiros, porque eu não podia nem baixar a cabeça de noite para dormir, porque eu ficava mal, né? Aquele refluxo todo, né? Porque eu tenho esofagite, hernia de ato. E aí, depois disso que eu conheci a alimentação viva, e eu comecei a praticar a alimentação viva, eu me senti muito bem, né? Através do suco de clorofila, né? Que eu passei a tomar todos os dias de manhã. E hoje, eu digo a você, eu não tomo mais nenhum remédio. Eu não tomo remédio, não foi porque eu deixei simplesmente de tomar o remédio. Mas porque, através do suco de clorofila, através da alimentação viva, o meu organismo mudou. Já durmo de noite bem, sem estar cheia de travesseiro, sem dormir sentada. Muitas vezes, eu ficava dormindo sentada até duas horas da manhã, botava aquele monte de mamofada, travesseiro para dormir. E hoje, eu já não preciso mais disso, né? Então, eu já não vivo mais sem o suco verde, o suco de clorofila de manhã, né? Estou muito feliz por ter conhecido a alimentação viva. Não existe nada melhor do que essa alimentação. Eu amanhecia todos os dias sem energia. Eu fazia alguma coisa e já estava cansada, né? Depois que eu comecei a tomar o suco verde, gente do céu, eu tomo o suco verde, me dá uma disposição, que eu vou até a noite trabalhando. Faço uma coisa, faço outra. Meu filho fala assim, minha mãe, a senhora tem tanta disposição, que eu nunca vi um negócio desse. Ah, eu quero esse suco também. Esses dias, ele ficou aqui em casa e todo dia ele queria esse suco, né? E depende da quantidade, você fica cheio de energia e cheio de benefícios, né? Então, eu estou muito feliz pela alimentação viva. Eu quero continuar fazendo parte dessa alimentação viva. É algo que entrou na minha vida e que não vai sair mais nunca, né? Porque eu só tenho coisas boas para dizer. Eu não tenho mais essas dores, né? E diga-se de passagem que eu tenho 56 anos, né? 56 anos sem tomar nenhum remédio de farmácia. Eu não tomo nenhum remédio de farmácia. Eu já tenho um ano que eu não tomo nada. Só minha alimentação verde. Amanhece o dia e já estou pensando na maçã e pensando nas folhas. E é só alegria, é só felicidade, né? E é muito bom para mim e eu acho que foi maravilhoso. E é muito bom para mim e eu acho que foi maravilhoso.